Depois da decepção com o novato Fernando Marchiori, a diretoria do Cuiabá decidiu apostar na experiência. O carioca Josué Teixeira, de 54 anos, foi campeão brasileiro na Série C do ano passado pelo Macaé. Ele assumiu o time nesta terça-feira e já estreia domingo em Juazeiro do Norte contra o Icasa. Nesta entrevista exclusiva, o novo comandante do Dourado fala sobre o desafio de levar o clube ao acesso. Eu vim realmente para recuperar o clube pela condição que dá de trabalho, pela condição de elenco que nós temos e buscar o acesso. Foi a conversa que eu tive com a direção e que a direção concorda. Também o investimento que é feito aqui não é para se manter no brigado de rebaixamento, mas sim buscar o acesso e é isso que nós vamos fazer. Agora, Josué Teixeira sozinho não vai fazer nada. Esse grupo de jogadores que já deu uma resposta anterior tem muitas condições de dar resposta agora. Você assistiu parte do jogo do último domingo, da arquibancada, já pôde analisar o elenco que você tem em mãos. Para esse jogo de domingo, você já pretende implementar alguma mudança em relação ao que você viu? Vou ter que fazer. Nós temos jogadores com lesão. A gente não vai poder contar nem com o time que começou nem que terminou o jogo passado. Então a gente já tem uma ideia hoje, já vou planejar uma equipe para jogar no fim de semana. Com bastante modificações que a gente vai ser preciso fazer. Mas a gente tem confiança no grupo, o elenco é muito bom. Eu antes de acertar, eu vi alguns jogos da Copa Verde, vi a excelente recuperação que foi a virada do último jogo. Então é um time que quando tem intensidade, ele consegue ter os resultados. É isso que a gente vai buscar dos jogadores, 100% intensidade, naquela vibração, naquela determinação de buscar o jogo que foi contra o Remo. Se a gente conseguir botar isso na cabeça dos jogadores, a gente consegue classificar. E aí